Salve galera, Douglas Peletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje finalmente veio trazer para vocês aqui como que faz para ganhar uma mochila tática aqui na central Vou falando que não é fácil não tá galera, porém considere deixar o seu likezão aí no vídeo que é extremamente fácil né galera Deixar o like aí, quer ver? É só você clicar no botãozinho do like que ele ó, puf, rapidão né galera Beleza, deixa eu voltar aqui para a torre aqui ó, que eu vou mostrar para vocês aqui Quando você clica na central e também tem uns bugs aqui que a gente vai falar um pouco mais sobre isso tá Tá vendo ó, ganha o disco né, disco da central de transportes, entre vários outros itens e premiações aqui Tá vendo galera, a gente ganha realmente tudo isso daqui mesmo tá, a mochila tática ela vem mesmo tá Eu tirei uns prints aqui que eu vou mostrar para vocês, porém vou mostrar aqui a minha caixa Agora eu já fiz o bugzeiro aqui, ela não deve estar vindo com muitos itens dentro dela não né, mas vamos lá Chegamos aqui na central tá, você vai precisar de uma chave dessas aqui, eu já limpei a central, acho que só está faltando matar o boss Se eu não me engano, deixa eu ver, eu abri essa portinha aqui, beleza E galera, você vai precisar desta quarta caixa aqui né ó, você vai precisar montar a empilhadeira Tem vídeo do canal e este bug que eu vou falar para vocês aí, da caixa do assentamento, ele vai te ajudar bastante a estar montando a empilhadeira Tá vendo aqui galera, quando a gente clica nesse passe, aparece aqui projeto do drone né ó, mochila tática Entre vários outros itens aqui, deixa eu colocar para descarregar E provavelmente a mochila ela vai vir aqui se não mudou né galera, aqui tem bug também para mudar os itens aí tá Não mudou não tá, mas não se assuste e fale, nossa mas vem só isso na caixa Não galera, é que tem um bug que a gente está utilizando, que a gente pega todos os itens aí do aceitamento né velho Sem gastar chave, nossa que é a melhor coisa, sem gastar chave nenhuma né galera Só que este bug ele é secreto, para você ter acesso a ele, você vai precisar estar entrando aí nos grupos tá Na descrição tem o link para o grupo do whatsapp, pré-acesso tá escrito aí, grupo do discord, é só você ir na guia que tá lá, bate papo né Tá na guia avisos, beleza, tá escrito, tá avisos, tá todos os bugs lá, inclusive esse tá Tem também lá no telegram, telegram, lista completa e facebook também, tudo atualizado para você ter acesso ao vídeo tá galera É bem simples, você entra no grupo aí, ah eu quero ver os bugs, aí mostra a lista lá, você, opa, central aqui, deixa eu ver os bugs da central Grátis, gratuito tá galera, de boa, a gente só faz dessa maneira, não é nem para dificultar aí você assistir os bugs tá galera É para a gente mesmo tá, isso aí é para a gente mesmo manter o bug mais tempo e compartilhar aí para a comunidade né galera, beleza Agora deixa eu mostrar o print aqui para vocês que eu retirei, tá, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar a imagem do jogo tá Isso foi ontem de noite tá, a primeira caixa aí ó, a premiação dela aí tá galera, deixa eu mostrar aqui para vocês aí ó É a premiação dessa caixa que vocês viram ó, veio essa peça, veio essa daqui, veio borrachinha galera Nossa, insano tá, muito bom mesmo isso daqui, agora vamos tirar e olha aí a segunda vez né galera, veio o rotor aqui, 4 rotor cara, muito sensacional tá, eu tirando aí o rotor aí Beleza, vamos lá no assentamento lá que eu vou mostrar a caixa, eu acho que eu não tirei os itens lá da caixa não Só que eu acho que eu vou colar pasta mais uma vez aqui, deixa eu ver se já, deixa eu ver se já mudou a caixa aqui do assentamento Certo, e a caixa aí galera, que vai vir muitos itens aí para você poder estar montando essa empilhadeira aí é do assentamento né Só que a minha caixa do assentamento, ela tá resetando sempre faltando 19 horas aí para o evento acabar, provavelmente ela não utilizou não tá Para lembrar que a gente pega esses itens aqui sem gastar chave nenhuma tá galera, beleza A gente vai pegar a chave ali do bolso se você quiser, é que nem eu gastei uma chave ali para pegar o projeto do drone né Então essa caixa aqui ainda veio vazia tá, vamos lá no assentamento, é, veio só poucos itens do assentamento Porém esse aqui vai lá para o assentamento tá galera, deixa eu fechar aqui, vamos lá na central É, no caso vamos para o assentamento né galera, falei central aqui, enquanto tá indo para lá Olha a live aqui galera, de ontem aí ó, a gente abrindo essa caixa tá, beleza ó Olha eu colocando ali os bilhetes ali, certo, isso aí foi da live de ontem ó, peguei ali ó Essa é a premiação cheia, mas é que eu tirei o print ali né galera, olha isso daí ó Tá, olha lá, tá vendo ó, então é a primeira caixa veio isso daqui ó, que foi o print, eu acho que é o print aqui que eu tirei, deixa eu te ver Cadê, 4 não, 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 isso aqui foi a segunda caixa tá, ainda bem que eu mostrei isso aqui, a primeira caixa veio isso daqui ó na live tá, 9 Tá, isso aqui foi ao vivo, a mochila tática ali ó, eita nóis, olha a felicidade da arquiseira né valeu Beleza, então eu peguei essa caixa, peguei esses itens aqui, várias coisas tá mano, então esse bug aí galera, eu posso dizer Que ele é um bug épico aí do momento, porque essas peças do assentamento, qualquer uma dessas peças aqui É extremamente raro de você conseguir tá galera, eu tô conseguindo fazer o layout aqui e tudo isso por conta disso tá Porque se não, cara, esse aceitamento aqui é gasto tá, deixa eu dar uma olhadinha ali na caixa, eu não tirei nada daqui não Vê alguns itens de expedições também tá, ó, eu acho que eu ganhei 20 aqui na expedição, então os 6 que ele te ganhou veio pra cá tá Ó, as 4 que acabou de receber ali agora veio pra cá também tá, ó, 6 fotores, no caso eu acho que eu peguei, eu acho que foi 4, eu acho que foi 8 E só veio 6 pra cá, mas tá ótimo né, deixa eu ver se eu tô mostrando a tela do jogo, tá, tá a tela do jogo Né galera, então tudo bom ali ó, ali a gente conseguiu 3, ó, veio 6, pra cá os 9 lá, tá vendo do print, ó Os 9 veio pra cá, isso aqui também bobina, os parafusos né galera, ixi mano, só sucesso isso daqui tá Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tirei, eu acho que não, as telhas ali, essas coisas foi da expedição tá Entendeu? Eu acho que foram essas coisas aqui, tá Infelizmente aí, a... a... Caramba É... a... o material do drone galera, o controlador de voo ele não vem pra cá né Ó o Cris aqui ó, beleza Vamos captar o sinal quando... é... mal posso esperar né velho, ah depois a gente faz isso daí Beleza? Então é, esse aí o vídeo de hoje tá, aproveitar que a gente tá aqui Mostrar aqui um pouco do layout atualizado pra vocês Sabe que eu não mudei muita coisa do vídeo, não mudei nada do vídeo né galera A única coisa que eu coloquei aqui ó, eu aumentei essa salinha um pouquinho pra cá Coloquei mais uma salinha pra cá, pra caber duas bancadas, o layout ainda permanece o mesmo, ó Tá, aqui eu coloquei uma porta aqui, uma porta aqui, eu só tirei as esquinas né, mais pra frente E tirei esse negócio aqui né, ó, era uma árvore que tinha aqui, eu aumentei essa sala Fora isso, permanece tudo da mesma forma, tá, olha aí pra vocês verem aí o layout do meu assentamento Beleza? Muito bom, porém tem um vídeo aí tá galera, em breve aí eu vou esperar um pouquinho né Acabei de, eu vou mexer mais um pouquinho que eu vou fazer, agora eu só vou gravar vídeo do assentamento aqui Quando eu fizer esses meus, esses pisos aqui, eu já tenho até, eu acho que os materiais Tá produzindo aqui ó, cadê? Tá produzindo aqui aqueles copotinhos, ó, pedrinhas aí né galera Eita, pega a doidera, deixa eu tirar essas coisas daqui Então tamo junto galera, obrigado pela sua presença, audiência aí no canal, tá Não vai embora com o likezão não mano, deixa o likezão pra fortalecer e compartilha aí mano Pra aquele amigo seu que adora jogar aí o Last Day, você não tem nenhum amigo que joga o Last Day Não acredito cara, eu não acredito nisso tá, beleza? Manda o vídeo aí pra ele aí mano, joguinho de celular aí, monstro, pra você poder tá jogando aí ó Não tem multiplayer, mas a gente pode tá passando umas dicas aí, acompanha o canal Dark Tutorial aí, várias dicas Né, você vai gostar pra caramba né mano, você vai querer, vai começar a jogar aí, não vai parar mais, beleza? Passa aí mano, o vídeo aí pro amiguinho seu aí né velho, ele vai olhar e vai falar Caraca, o jogo é legal mesmo, na sua escola aí, na sua sala né Às vezes tem gente que joga aí, você não sabe né galera, beleza? Compartilha aí as informações, beleza? Então tamo junto aí, um grande abraço e fui! Valeu, sucesso! Transcrição e Legendas Pedro Negri